Vou conversar agora com o Frederico Nogueira, vice-presidente da Rede Bandeirantes de Televisão e que está participando também, veio fazer parte da primeira conferência estadual de comunicação realizada pelo Governo do Estado em Recife. Frederico, o que você tem a dizer a respeito deste encontro fantástico onde se discute várias relações de comunicação entre todos que participam da sociedade comum, industrial, empresarial, civil? É uma oportunidade única. Eu acho que todos nós estamos fazendo um pouco de história pela primeira vez de estar participando de uma conferência que discute o setor de comunicações. É uma oportunidade única para todos nós brasileiros que estamos tendo no Brasil afora, nos 27 estados do Distrito Federal, a oportunidade de debater o futuro da comunicação social no Brasil. Você teve uma parte também na mesa, a principal discutiu alguns temas relacionados à comunicação, até mesmo na questão de legislação. E você acredita que essa conferência possa ter uma transformação de imediato na questão de benfeitorias na área de legislação de comunicação no país? Não tenho dúvida. Eu faço parte da Comissão Organizadora Nacional e o objetivo da Comissão Organizadora Nacional é começar, a partir de 18 de dezembro, quando termina a Conferência Nacional em Brasília, a catalogar todas as propostas aprovadas e fazer um grande caderno de propostas para que logo no início dos trabalhos legislativos possa encaminhar ao Congresso Nacional aquilo que foi a decisão da maioria da sociedade civil, empresarial, civil e poder público no Brasil, espalhado de norte a sul. A Rede Bandeirantes foi a pioneira em debates políticos e até mesmo ainda continua realizando debates com temas atuais. E saiu na frente também com respeito ao que se discute os temas da nossa sociedade. Parabéns à Rede Bandeirantes e que vocês continuem trabalhando dessa forma porque acredito que outras emissoras não têm esse espaço que vocês têm. A gente dedica muitos espaços para discutir os grandes temas nacionais, seja através dos debates presidenciais para governadores, ou seja através do Canal Livre, um programa que a gente tem semanalmente discutindo os grandes assuntos da nação. Obrigado você pela participação aí no seu blog. Gostaria assim, o que hoje falta em nossa comunicação de TV, hoje que você sente a necessidade, mesmo sendo um dos executivos de uma grande emissora no país? Eu acho que a televisão que a gente faz no Brasil é referência para diversos lugares no mundo. Ela não é perfeita, ela precisa ser aprimorada, a gente trabalha nesse intuito, a gente precisa com certeza melhorar. Mas não podemos esquecer de que a gente já faz uma televisão que é respeitada perante o mundo inteiro e que com certeza é uma grande opção de lazer e entretenimento para a população brasileira. Obrigado.